O Chefe de Gabinete de Controlo e Qualidade do Hospital Nacional Guido Valadares, Sara Maria Xavier, Hator Lia Hirakne e Aniaknár Fatim, Bidau Dili, Quinta Semana. Sara Hatteteng e o Hospital Mós, 5 pacientes que não tem mais remunerado em morro, também pacientes que não tem mais resíduos em morro e apótica de consumo, não tem mais receita de receita médica ou pessoal sobre si. Sara explica que a NGV sempre atende mais receita de morro para pacientes que estão em morro em morro e hospital. No Hospital Nacional Mós se dáu receita de pacientes atusos em morro e apótica. Eu tenho pacientes que eu soube que eu soube, que eu soube que eu soube. Eu soube que eu soube que eu soube, que eu soube que eu soube. Tchau, tchau.